Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos com o canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje nós vamos fazer compras. Eu vou usar o cartão Mastercard Black do Santander nas lojas que eu vou passar, na verdade com uma loja que eu vou passar de cama, mesa e banho aqui em São Paulo. Vou passar para vocês o endereço depois, vou verificar o desconto que eles estão dando para os clientes com o cartão Alta Renda, vou falar aqui com vocês juntamente com a vendedora, com o gerente da loja e aí vocês vão saber tudo direitinho como usar o cartão Black e retirar benefícios por ter um cartão Black. É sobre este assunto que lembra que você está aqui no canal hoje. Jana, tudo bom? Olá, tudo bem? Eu queria um tapetinho para pôr no quarto, quando você levantar a cama você tem um tapete para pisar. Eu queria um mais na cor, mas não seja marrom, nem vermelho, mais para o lado. Mas o tom dos pastéis? Isso. Tá, vou te mostrar bem, caçando e acompanhando. Qual o pastelador? Vendo. E a Janaína, tá? Janaína, Janaína. Quando eu entrei na loja, e a vó do avó, o prazer, meu nome é Jana e eu falei Jana, mas é Janaína. Tchau, 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 tchau. E eu vou passar no cartão de crédito Mastercard Black. Tem desconto para quem é cliente Mastercard Black? Então, a IndyCast que está oferecendo hoje, para os clientes que estão assistindo o cartão, 10% de desconto. 10% de desconto. Isso. Então, volta para a minha câmera aqui. Se você tiver o cartão Mastercard Black, então, Visa Infinity, American Express, The Platinum Car, e Diners Club Exclusive. Eu vou deixar embaixo do vídeo o link das redes sociais da It's Casa. Vou deixar para vocês o telefone, o WhatsApp deles, para que vocês ligam, vejam qual produto que você está procurando, se aqui vai encontrar. Encontrando, marca aqui e você vai ter 10% de desconto fazendo compra. Aqui, logicamente, você liga e confirma valores e parcelamento em até 6 vezes. Isso. Sem juros, tá? Isso. É uma condição especial para vocês. Especial para vocês. Porém, você tem que falar que você viu o canal Alta Renda, você veio atrás dos produtos que vocês querem comprar, e o desconto e o parcelamento em até 6 vezes, sem juros, usando o seu cartão Alta Renda. Lembrando que é o Black, o Infinity, o Diners Club Exclusive, e o The Platinum Car, tá? Se você tiver um outro cartão, que não seja Alta Renda, e quiser dar uma ligadinha aqui, Sim, também pode consultar a gente, porque nós temos planos especiais para vocês. Tá certo? O Joaquim e o Limpinha estão desesperados ali, querendo fazer compra também, eu segurei eles para lá, para a gente poder gravar o vídeo mais tranquilo, né, Jana? Aqui estão todos bem-vindos, os pets também, tá? Jana, para a gente confirmar aqui para o pessoal que não conhece o local, o endereço aqui é Vida Matarazzo? Isso, 2000, segundo piso. Segundo piso na vida... Isso, na travessa da Vida Pompeia. Travessa da Vida Pompeia, fica no complexo. Isso. Em cima da Smart Fit Calunga. Isso. Aí tem a Calunga aqui, Smart Fit, tem a loja da Pets, tá? E aí tem a loja Itz Casa. A gente vai mostrar para vocês a fachada, onde é o carto da Itz Casa aqui. O complexo, então, como eu falei para vocês, temos a Calunga, temos a loja da Smart Fit, uma loja de carro, então, temos a Itz Casa. Por ser um complexo, onde temos um pet shop, então, aqui você tem o direito de trazer o seu cachorro, sem nenhum problema, Jana. Claro, não. Se você tem vidro, viu? Aí, se tiver a cachorra, entrava junto, você só compra e aproveita os produtos da loja, que eu mostrei para vocês aqui, um pouco do que tem na loja, né? Você trouxe como esse banho completo, e produtos de boa qualidade, como você está vendo, a Budmeyer, Artex, qual mais? Santista, Cortex também. E tem mais outras marcas que a gente... É, hoje, isso, Santista. Santista, tá? Então, você vem, procura, dá uma ligadinha e vocês vão ver o que tem de bom na loja aqui, que chama-se Itz Casa, tá certo? Vamos pagar aqui o que importa, né, Jana? Então, eu vou pagar aqui o cartão, que ela está me esperando, eu vou fazer o pagamento, né? E eu vou usar agora o cartão Black para fazer a compra e ganhar, né, essa maravilha de tapete que vale a pena, que é da Budmeyer. Maquininha da Stony, Jana? Isso, da Stony. Maquininha nova, né? É, é uma empresa nova, né? Hoje, no mercado, nós demos a oportunidade de trabalhar com eles, né? Que nos ofereceram ótimas taxas e, aí, com isso, a gente consegue trabalhar melhor a forma de pagamento pro cliente. Que é esse benefício que nós estamos trazendo pra vocês, tá? Como que passa o não aqui? É diferente da... Olha, que isso, ela não mais... Olha, pessoal, que legal a maquininha da Stony. Eu não falei no canal pra vocês dela ainda, só falei da Cielo, da GetNet, da Rede, né? Trouxe da Pagsego também. Agora tem a Stony no mercado aí. Bem interessante que em São Paulo a maquininha. Legal, né? Mais uma pro nosso canal, pra gente ver aí. E legal, ela funciona aí, a praça Master Visa. Outras bandeiras também não, só Master Visa. Master Visa, Hipercard. Ah, tem aqui, ó. Elo, Hipercard e várias. Legal, muito interessante aí. Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí de fazer compras comigo aí no mercado hoje. Hoje na loja da Itz Casa. Juntamente com a vendedora aí, a Genaína. Que nos atendeu super bem, tá? E eu espero que vocês façam contato com eles aqui. Escolham uns produtos bonitos que tem aqui, muitos por sinal. Eu já comprei aqui umas três vezes já. E que vocês tenham aí boas compras junto com o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Quero mandar um abraço hoje, pessoal, de Manaus, pessoal, de Sertãozinho, interior de São Paulo. O pessoal aí de Batatais, a terra do leite, né? Esse ano vai começar agora a festa de peão do boiadeiro. Um grande abraço pra todos vocês. Pessoal aí de Ribeirão Preto, ligadinho no nosso canal. E o pessoal do Rio de Janeiro, que não para de mandar mensagem pra gente, sempre ligado no nosso canal. Jana, quer despedir o pessoal? Olha, agradeço já vocês, né? Por já estarem aí assistindo a gente. E vamos ficar guardando vocês aqui, tá? Isso. Embaixo do vídeo vai estar o link aí e os contatos da loja Itz Casa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um Deus!